Eu quero falar sobre uma coisa que eu sinto que faz parte da sua vida e que você tem feito muito isso de uma forma generosa. Não somente com os medalhões. Isso prova, inclusive, você estar aqui. Mas eu queria falar sobre collab na sua vida. Sobre a importância da colaboração. De você colaborar com outros artistas e com outras pessoas. Tem uma banda que eu gosto muito e a gente vai entrevistar, que se chama Far From Alaska. E é uma galera maravilhosa de Natal. E você gravou com eles a música... Olha! Agora! No projeto novo deles. E é uma banda maravilhosa. Como é que surgiu isso? Eu estava participando num festival que eles estavam tocando. E aí eu fui para o outro lado e entrei no palco, cara. Eu fui tomado pelo vigor, pela energia, pelo som. Eu sou roqueiro. É, eu sei. De repente eu estava lá com todo mundo, com as bandas todas, que todo mundo subiu com eles. Porque não há como você não se impactar primeiro com a voz dela. É, poderosa demais. Cara, aquilo é muito... E a maneira como canta. Quer dizer, o núcleo todo. Agora ficou só baixo, guitarra e voz. Mas, enfim, eu sou muito fã disso. E isso também tem muito a ver por causa do Bruno George, meu filho. Que é meu produtor há muitos anos, mas também produz muitas outras coisas. Está em contato muito com a galera. Mixa e masteriza essas bandas indies todas. Ele trabalha com muita gente e algumas dessas, quando descobre que ele é meu filho, me convidam. Faz a ponte, né? E, cara, eu faço. Eu gosto disso. Eu gosto disso. Acho que é um estímulo legal. Eu sempre, o que eu fiz, eu fiz colaborando. Total. Meus discos todos foram de collab. As minhas composições, tudo bem. Eu tenho muitas canções que eu fiz sozinho. Mas a grande maioria é em collab.